E aí gente, bom dia, boa tarde ou boa noite? Tô voltando aqui porque o último vídeo que eu fiz falando que eu daria 20 mil reais pro jogador da América que fizesse o gol da vitória contra o Bahia repercutiu muito mais do que eu imaginava, né? Às vezes a gente esquece a força que a internet tem Chegou aí muita gente, imprensa esportiva em piso comentando Pô, saiu na TNT, CNN, ESPN, todas as letras aí que vocês imaginam O América fez uma nota oficial e realmente tomou a proporção que eu não queria, não imaginava E eu tô aqui pra me retratar e falar que no vídeo anterior o que eu falei não era verdade, senhoras e senhores, não é real, tá? Eu não vou dar 20 mil reais pro jogador da América que fizer o gol da vitória contra o Bahia Isso não é verdade, não vou fazer isso Vou dar 50 mil reais pra quem fizer o gol da vitória O gerente enlouqueceu, senhoras e senhores Ricardo Tabiruto, então você do América faz aí o gol da vitória 50 mil Alô, Benítez, alô, Mastriani 50 mil no bolso aí pra fazer aquele Natal Só pra deixar claro, né? As regras pra ter, querendo meter o louco Não vai me perder de 3x1 e achar que eu vou fazer piques É o gol da vitória Ah, mas se o América ganhar de 3x0, 4x0 O que vale é o último gol Então, bora meter caixa, América Vai pra cima deles, América Vai com determinação O América é o time da virada O América é o time do amor O América é o time do amor O América é o time do amor